Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Você acredita que pequenos rituais podem abrir portas para novas oportunidades financeiras? Hoje eu vou compartilhar uma prática poderosa que envolve escrever seu nome 33 vezes e em seguida queimar esse papel para atrair dinheiro inesperado. Mas antes de revelar todos os detalhes, quero que você imagine. E se existisse um jeito simples de alinhar sua energia ao fluxo da prosperidade, nosso nome completo carrega uma energia única e pessoal. Ele não é apenas uma identificação, mas um símbolo profundo da nossa essência e da nossa jornada nesta vida. Toda vez que você escreve seu nome, ativa a conexão com sua energia mais íntima e reforça a sua identidade. Quando falamos em prosperidade, essa identidade vibracional se torna uma chave poderosa para desbloquear a abundância. Para potencializar ainda mais o ritual, você pode adicionar a sua data de nascimento usando apenas números. Por exemplo, se você nasceu em 7 de outubro de 1988, escreva 7 do 10 de 1988. Isso ajuda a ancorar a energia do momento exato em que você começou sua jornada neste mundo. O número 33 é considerado um número mestre. Ele representa a conexão entre o plano material e o espiritual, além de ser um símbolo de expansão, sucesso e propósito elevado. Usar esse número no ritual significa se alinhar com uma energia de realização e elevação, abrindo espaço para que a prosperidade se manifeste de forma inesperada em sua vida. Agora, vamos ao ritual. Escolha um momento da noite, mas lembre-se, não faça depois da meia-noite. Durante esse período, a energia ainda está em transição e a vibração é perfeita para esse tipo de prática. Pegue uma folha de papel em branco e uma caneta. Escreva seu nome completo, 33 vezes no papel. Enquanto escreve, mantenha o pensamento focado em prosperidade financeira e em como você se sentirá ao receber esse dinheiro inesperado. Imagine a sensação de alívio e gratidão por essa bênção inesperada. Após terminar de escrever, dobre o papel e segure ele na sua testa. Feche os olhos e mentalize seus desejos se realizando. Visualize situações em que o dinheiro chega até você, de formas inusitadas, e você se sente em paz e abundante. Abra os olhos, queime o papel e sopre as cinzas para fora de casa. Liberando sua intenção para o universo. Esse ritual pode ser repetido a cada 33 dias, reforçando sua conexão com a energia da prosperidade. E agora, algo importante. Preste atenção aos sinais. Pode ser que, em poucos dias, você receba uma mensagem inesperada. Encontre uma moeda no chão ou um antigo cliente ou amigo entre em contato. Esses pequenos sinais são indícios de que a energia começou a se movimentar e que o dinheiro está a caminho. Quando alinhamos nossa intenção com as ações simbólicas, o universo responde de formas surpreendentes. Experimente esse ritual e esteja atento aos sinais. Se você quiser mudar sua mente para que você manifeste uma vida de prosperidade através da lei da atração, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer o Método Alfa para a Prosperidade. Um treinamento de 21 dias com aulas e meditações para que você venha a ter uma mente milionária. Se você gostou do ritual de hoje, deixe um like como forma de gratidão. Lembre-se de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Paz e luz em sua vida! Método Alfa Método Alfa